Olá, boa noite, sou Roberto Camargo e está começando aqui mais uma edição do Governo Agora. De volta à Brasília, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que amplia a posse de arma de fogo em propriedades rurais. Também foi sancionado o projeto que assegura às mães o direito de amamentar os filhos em concursos públicos. Ainda se recuperando da cirurgia de correção de uma hérnia no abdômen e dentro do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro reassumiu a presidência e sancionou um projeto de lei que altera o Estatuto do Desarmamento. Com a sanção, agora moradores de áreas rurais têm assegurado o direito da posse de armas de fogo em toda a propriedade rural e não apenas dentro da residência, como determinava o Estatuto. Todos nós ganhamos com essa proposta, porque por menor que ela seja, o sentimento que pode ter é de que nós estamos buscando fazer o melhor para atender a necessidade do nosso povo. É um passo importantíssimo que o presidente Bolsonaro deu hoje, junto com o Parlamento Brasileiro, para garantir o direito à legítima defesa a todas as famílias brasileiras que vivem no campo. O presidente também sancionou outros projetos. Um deles altera a Lei Maria da Penha, prevê que os agressores sejam responsabilizados pelos gastos das vítimas de violência doméstica relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Um outro projeto estabelece o direito de as mães amamentarem os filhos durante a realização de concursos públicos pelo período de 30 minutos a cada duas horas. Neste caso, a mãe pode levar um acompanhante para cuidar da criança enquanto ela faz a prova. O tempo utilizado na amamentação será compensado durante a realização do concurso. E um outro projeto sancionado inclui o laço junto da vaquejada e do rodeio como manifestação cultural do patrimônio cultural brasileiro e determina que nas vaquejadas os animais tenham acesso a água, comida e outros cuidados. Está aberto o prazo para as instituições de ensino superior atualizarem o cadastro do programa Universidade para Todos, o ProUni. Para isso, as instituições devem acessar o sistema informatizado do ProUni, o CIS ProUni, e inserir a certificação digital. O procedimento é todo pela internet. O Ministério da Educação informa que a medida é necessária para que estudantes não percam o benefício. O prazo termina dia 4 de outubro. E atenção, essa atualização só é obrigatória para os estudantes que já estavam matriculados neste semestre, e não para aqueles que ingressaram no processo seletivo atual. O governo agora fica por aqui. Você continua acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto